Olá, bom dia, são 11 horas e 23 minutos na capital amazonense, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Agora, o programa da comunidade feito sempre com a sua participação. Os telefones estão na tela, 3307-3951, 3307-3952, além do nosso WhatsApp, 8177-296, é número que não acaba mais, diretor. E o diretor está querendo colocar ainda mais duas linhas para você falar exclusivamente com a gente. Estou aguardando, hein, diretor? Quero a linha da comunidade ampliada, pelo menos em mais duas, para a gente fazer um bloco especial com você que está aí do outro lado nos assistindo em Tefé, Parintins, você que está aqui no Careiro da Vásia, no Careiro Castanho, no Manaciri, em Iranduba, Manacapuru, um abraço muito especial para você que também nos acompanha aí no distrito de Cacau-Pireira. É claro que eu não vou deixar também de abraçar especialmente você que está aí na Zona Norte. Alô, Santa Eteovina, União da Vitória, Lago Azul, você que está aí na comunidade Ismail Aziz, você que está mais ali para o lado do Santa Eteovina, passando ali pelo Jesus Mideu, pelo Rio Piorini, diretor, chegando no Nova Cidade, passando para o Monte das Oliveiras. Isso, diretor! Exatamente! O diretor está mandando um abraço especial, a gente sai lá da Zona Norte e vai para a BR 319, ele quer mandar um abraço especial para a comunidade do Mamuri, que também recebe o sinal da TV em Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, estou com a edição de hoje do Agora Impresso, edição número 894. Já estamos na regressiva para a edição histórica de número 1000 do Agora Impresso. Está aqui, olha. O Agora Impresso é a edição do Jornal da Comunidade, reduzida, compilada, com todas as informações da capital do Brasil e do mundo. E, claro, não vende só aqui na capital, não. Em Parintins tem, em Tefé tem, aqui em Iranduba tem, porque eu já vi, em Manacapuru tem também. Ou seja, onde tem o município que recebe o sinal da TV em Tempo, dificilmente você não vai encontrar o Agora Impresso. Ele está lá também. E o Agora Impresso de hoje traz, além, é claro, do destaque de polícia estampado na primeira página, destaque da página 5, ex-presidiário executado por motoqueiros do Nova Floresta, mais uma oportunidade para você, nas semanas premiadas. Sabe aquela perguntinha básica? O que notícia você gostaria de ler no seu jornal que ia apontar para o seu futuro? Interessante essa, né? Só preencher o cupom, colocar em uma das urnas. As urnas estão sempre depositadas em locais de muita movimentação de pessoas, como os terminais de ônibus de toda a capital amazonense. É muito fácil participar. Mostra aí, diretor, como é fácil. Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora. Semanas premiadas. Seja criativa e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Para participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora. Preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe. Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas premiadas. Uma promoção com o apoio do Agora. Bacana, hein? Bacana. Tem gente que já está participando dessa promoção aqui na TV em Tempo. Que é para garantir o presente de aniversário. Vem nessa câmera aqui. Aliás, meu amigo, hoje é aniversário do Samuel, o Samuca, o responsável pela TI. Olha, não é brincadeira não, hein? A tecnologia de informação que faz a TV em Tempo funcionar. Internet, rede. Mas eu não entendo por que que me colocam uma imagem dessa. Eu falei que é aniversário do Samuel, meu amigo. Samuel, aquele abraço especial. O Samuel, por acaso, é parente do Gato Júnior, diretor? Hein? Não é parente do Gato Júnior. Mas esse gato aqui é o quê? É um gato de... Parece aqueles gatos de armazém. Isso é um armazém, por acaso? Vocês estão querendo dizer que o Samuel é um gato de armazém, é isso? Eu não entendo. O quê, Ricardinho? Olha, eu vou logo dizer. Isso foi obra do Cristiano Loureiro, Samuel. Obra do Cristiano Loureiro colocar esse gato de armazém aqui, viu? Está mais para o Gato Júnior. Faltou só o celular aqui do lado. O louco, meu! Samuel, receba aquele abraço especial da equipe do programa da comunidade de toda a TV em Tempo. Muito obrigado por fazer parte da nossa equipe. Que sempre está aí resolvendo de uma forma ou de outros probleminhas técnicos que a gente tem por aqui. Quem gosta é o Ivan Nascimento. 11 horas, 28 minutos. Você que está ligado com a gente, fique atento. Está na hora dos destaques do programa da comunidade. Três mortes em 24 horas. Violência entre detentos do Instituto Penal Antônio Trindade deixa o sistema prisional em alerta. Dois presos transferidos de Palintins para Manaus morreram. E hoje mais uma morte foi registrada. Assaltante de banco é preso. Homem que participou de assalto à agência bancária em Boa Vista do Ramos é capturado pela polícia em Humaitá, no sul do Amazonas. E ao longo desta edição do Agora, Tadeu de Souza, direto de Parintins, vai trazer todos os detalhes sobre este caso. Você também acompanha outra informação preocupante na capital. Unidade básica de saúde assaltada 16 vezes em um ano. E o número desse tipo de registro policial chega a 5 por semana. Semana é inacreditável. Mas a gente vai mostrar para você que é verdade. O Agora também destaca a denúncia da comunidade direto da Zona Leste em escola é demolida. E o terreno abandonado serve apenas para esconderijo de bandido. Você liga, participa, denuncia ao vivo no programa da comunidade. Ao vivo da Zona Leste, nossa equipe de reportagens traz a situação preocupante de quem vive em uma área de risco. Bom dia, Tatiana Sobreira. É isso mesmo? Bom dia, Amaral. Bom dia aos telespectadores do programa. Agora é isso mesmo, Amaral. E falando em Zona Leste, nós estamos aqui no São José dos Campos. Precisamente na rua Rio Sol. Sol por aqui só para queimar a muleira, viu, Amaral? Porque as condições de quem mora assim, como a gente vê aqui, olha o Igarapé. Olha esse hip-hop. Há mais de 20 anos, famílias convivem com esse descaso social. 50 famílias que estão morando nessa área. Onde daqui a pouco nós iremos mostrar as condições sociais para quem vive aqui no local. Daqui a pouco, na tela do Agora, você vai conhecer a realidade diretamente daqui do São José dos Campos. Amaral, retorno contigo daí dos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira. Infraestrutura precária, abandono, situação complicada nas comunidades. Você que está aí no seu bairro, ligue e participe. Faça também a sua denúncia. São 11 horas e 30 minutos e o programa Agora, o programa da sua comunidade, já está no ar. São 11 horas e 34 minutos. Você deve lembrar que ontem nós mostramos aqui a situação da morte de dois detentos que haviam sido transferidos de Parintins para Manaus logo depois da rebelião que foi registrada em Parintins, uma das mais sangrindas do interior do Amazonas. O nosso correspondente, o nosso correspondente, Tadeu Souza, trouxe todos os detalhes para a gente. E acredite, em 24 horas, mais uma morte foi registrada no Instituto Penal Antônio Trindade. Quem vai trazer as informações para a gente aqui na tela do programa Agora é a repórter Roberta Cunha. Olá, Roberta. Olá, Amaral. Olha, Ailon de Lima Brito, de 20 anos, foi morto ontem por um detento a golpes de perna manca. Ele era acusado de tráfico de drogas e roubo de veículos e estava preso desde o mês passado. Ele agia da seguinte forma. Oferecia trabalho em postos de combustíveis e também de lavagem e quando tinha a confiança do patrão e dos clientes, então aproveitava para roubar os veículos. Através dele, um comparsa também foi preso. Ele já tinha quatro passagens pela polícia, que agora investiga o que teria motivado a morte de Ailon. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Muito bem, me dá a imagem do detento, do Ailon. Coloca a imagem dele na tela, fui eu mesmo que fui cobrir essa prisão aqui, lembro muito bem do caso. Ele não fazia isso por acaso. Ele tinha encomendas. Ele se passava por lavador de carro e aí por meio desse trabalho ele conquistava a confiança das pessoas e uma hora ele acabava saindo da lavagem com o veículo e não voltava mais. Só que ele fazia isso sob encomenda. Era um ladrão de carros que tinha exatamente para quem entregar os veículos que ele roubava. Eu lembro também que no ano passado nós noticiamos aqui a morte de um homem que era envolvido com roubo de carro. Mas ainda ele era suspeito de participar de uma rede, de uma quadrilha especializada em roubar principalmente picapes de luxo e enviar esse tipo de veículo para o interior do estado. Essa morte está muito mal explicada. É mais uma questão que precisa ser investigada. Na questão das mortes dos dois detentos transferidos de Parintins para cá, que nós mostramos ontem aqui no programa da comunidade, havia uma explicação. Existia uma rixa, mas neste caso aqui do Ailon não tem uma explicação lógica que leve aos motivos da morte dele. No caso do Ailon, a explicação é complicada e precisa ser investigada. E aí eu fico me perguntando ainda, como é que deixam um pedaço de perna manca, um pedaço de pau dentro de uma cela? Tudo pode ser usado como arma. Uma corda pode ser usada como arma. Um pedaço de ferro, uma pá, uma vassoura. Existem normas a serem seguidas. Essa semana passada mesmo, nós mostramos aqui um detento que estava lá no 14º distrito integrado de polícia na Zona Leste e que depois, uma hora e meia depois de ter sido detido, se enforcou com a própria camisa. Crime a ser investigado ainda? Havia batido na mulher, foi preso, foi detido, tinha condições de pagar a fiança e ser liberado, mas uma hora e meia depois foi encontrado, enforcado e morro dentro da própria cela. Ou seja, com a própria camisa. Então tudo pode ser usado como arma. E existe uma série de protocolos a serem estabelecidos e principalmente postos em prática dentro da unidade prisional que deveriam, na teoria, impedir a entrada de uma perna manca. A história está mal contada. Como aconteceu no caso do ano passado, do bandido envolvido com roubo de veículos e envio de picapes de luz para o interior, que acabou morto, eu fico aqui com a pulga atrás da orelha, desconfiando se isso não foi um acerto de contas, principalmente motivado por uma queima de arquivo. Tem gente maior envolvida nisso. Ele não morreu por acaso, não. Não foi um desentendimento, não. E isso precisa ser investigado. A homicídios e sequestros precisa trazer uma resposta. Esse tipo de caso aqui, cujo ladrão de veículos tem envolvimento com uma rede maior, precisa ser desbaratado. Não pode ficar assim. Morreu e com ele foi enterrada toda a informação. Não pode. Volto a repetir. São 11 horas e 38 minutos. A Sejus diz que vai averiguar mais este caso. São três. Três que precisam ser investigados. Esse aqui é o terceiro. Em 24 horas, no Instituto Penal Antônio Trindade. Sabe qual é o IPAT? O Instituto Penal Antônio Trindade. Aquele que fica ali na BR-174, no quilômetro 8. São 11 horas e 39 minutos. Tem outro assunto preocupante. Imagina que você sai da sua casa, você que é dona de casa, você que é mãe de família, e depende do atendimento das unidades básicas de saúde aqui da capital. E aí você vai com o intuito de receber um atendimento em saúde, um atendimento básico, um acompanhamento médico daquele atendimento mais familiar, mais íntimo, que é realizado nessas unidades básicas de saúde. Só que a situação está complicada. O atendimento está perigoso. Tem uma UBS aqui da capital, meu amigo, que só este ano foi assaltada 16 vezes. O número desse tipo de registro toda semana de assalto à unidade básica de saúde chega a 5. Sabe o que é isso? É como se praticamente de segunda a sexta tivesse uma unidade básica de saúde assaltada. Tem delas que são assaltadas mais que uma ou duas vezes por semana. Isso levanta um alerta e principalmente uma obrigação de reprimir esse tipo de crime. Bandido está fazendo unidade básica de saúde de freguês. É simplesmente isso. 11h40, Destaque de Polícia. Você acompanha comigo na tela do Agora. Soltei, diretor. Lâmpadas e aparelhos caros foram roubados. As marcas no arame farpado mostram por onde os bandidos passaram. Os ferros colocados nos muros para inibir a ação foram retirados. Nem as câmeras de segurança intimidam. A epidemia de roubos e assaltos em unidades de saúde tem aumentado. Em média, 5 por semana. Essa unidade aqui na zona sul de Manaus já foi assaltada 16 vezes somente esse ano. Além da falta de tranquilidade para os servidores, o prejuízo em todas as unidades já passou de 100 mil reais. Essa unidade já foi assaltada 16 vezes, certo? Os vândalos quebram, danificam a unidade de saúde. E esse assalto ocorre principalmente à noite. Até agora, 10 equipes tiveram de parar o atendimento por causa dos roubos. Mas devem voltar ao trabalho amanhã. Na tentativa de melhorar a segurança, a Secretaria de Saúde anunciou um esquema que vai ser colocado em prática nos próximos dias. E nós estamos pedindo, encaminhando a Secretaria de Segurança, encaminhando a Polícia Militar, ofício nosso, levando as informações desses acontecimentos para que as autoridades policiais nos ajudem e tomem a providência que cabe no sentido de proteger e salvaguardar a vida dos nossos servidores e também a atenção à saúde à população de Manaus. Além do monitoramento eletrônico que já é feito, as rondas periódicas vão ficar mais frequentes. Devem passar de 24 para 39. Se há um vandalismo, furto, quebrou uma coisa, a gente tem uma equipe de recuperação que vai para aquele local para recuperar o local. Vai ter que recuperar. Mas observe bem, raciocine comigo. Isso aqui é dinheiro público. O ar-condicionado que arrancaram... Volta essa imagem aí, Cristiano, por favor. O ar-condicionado que arrancaram da parede... Volta lá. Antes daquela, dá o bem. Esse aqui, olha. Aqui havia um ar-condicionado, um aparelho de ar-condicionado. Está só a base dele. A fiação. Isso aqui custou dinheiro público. Não basta ter uma equipe de apoio operacional que quando o bandido arranca o ar-condicionado, vai lá e substitui. Existe dinheiro que é investido, dinheiro público que é investido em monitoramento, em segurança patrimonial. Existem câmeras de segurança que monitoram essas unidades básicas de saúde. Eu me pergunto, para onde vão essas imagens? Que não servem de amparo para que a polícia haja e coloque na cadeia os responsáveis por esse tipo de crime. É só o primeiro questionamento que eu faço. Outro questionamento diz respeito ao fato de uma unidade básica de saúde ser assaltada 16 vezes, quase que duas vezes por mês, só este ano em média, meu amigo. E não fazerem nada. No primeiro registro, já tinha que ser tomada uma providência. Observe a demora. A ineficiência. Não tem outra palavra. É ineficiente. Evidentemente, o sistema não funciona. Você espera uma unidade básica de saúde ser roubada pelo menos 16 vezes. Se for só ar-condicionado, são 16 ar-condicionados. Faz as contas comigo. Faz as contas aí comigo, diretor. Vamos colocar aí. R$ 32 mil na ponta do lápis, só de ar-condicionado, sem contar o serviço de instalação, foi perdido. Até agora, em uma UBS da capital amazonense, pela inefetividade de tomarem providências em relação à segurança. Ah, mas vamos reunir todo mundo. Vamos falar com a Secretaria de Segurança Pública. Meu amigo, as coisas têm que andar mais rápido. E tem que ter eficiência. Robô denuncia, cobra da delegacia especializada em roubos e furtos. Leva a imagem que serve de amparo. Tem gente envolvida nisso. Tem gente que já sabe que é fácil levar um aparelho de ar-condicionado dessa UBS aqui. Tem ladrão que está mal acostumado. E quando precisa de um dinheiro, não, peraí que eu sei de onde tirar. Vou lá na UBS, que lá tem um ar-condicionado novinho. Eu vou arrancar, trago aqui para você e vendo. Tem a figura do receptador, tem a figura do assaltante, e tem a figura da empresa que presta o serviço patrimonial. Volta a imagem da câmera lá, Cristiano Loureiro. Que está ganhando dinheiro para fazer imagens de câmeras de segurança e não tem adiantado de coisa nenhuma. Se tem um investimento em segurança e esse investimento não traz retorno, não justifica ter uma dezena de câmeras dessas pregada numa UBS. É melhor investir em pessoal. Coloca a gente lá tomando conta que dá muito mais resultado. E ainda vai empregar as pessoas. São 11 horas e 45 minutos. O que é, diretor? A telespectadora está ligando para a gente aqui, dizendo o seguinte, que um dos problemas que ela identificou nessas unidades básicas de saúde é que o segurança, o vigilante da unidade básica de saúde vai dormir em casa. Aí quando está pertinho de abrir, ele vai para lá. Com aquela cara descansada, né? Poxa, esse cara é bom, olha. Cordô bem disposto, né? Lógico, estava dormindo, né? Brincadeira. As pessoas negligenciam aquilo que é muito sério. Existe gasto, existe dinheiro público investido nisso aqui. Nessa infraestrutura para garantir a saúde da população. E que tem sido vítima de bandido. Meu amigo, bandido só rouba, só assalta. Onde encontra vulnerabilidade. Onde encontra facilidade. Essa unidade básica de saúde só foi assaltada 16 vezes porque é fácil para o bandido entrar, é fácil para ele arrancar um ar-condicionado e sair sem ser visto, sem ser percebido. E ele não é penalizado, por isso é que ele volta. É a realidade. Fácil entre aspas, porque não é... Passa a imagem da câmera aí, Cristiano. Fácil entre aspas, porque não é fácil arrancar um ar-condicionado daquele não, viu? Aliás, só é fácil para quem tem a técnica. Olha aí, a gente já começa a levantar suspeitas. Brincadeira. 11 horas, 46 minutos, você de casa, que liga e participa com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. 11h47 agora. A gente tem que ficar de olho nisso, sabe? Você que é cidadão, que está aí, que mora perto de uma UBS e que se acha no direito de fiscalizar aquilo que é construído com o seu dinheiro, faça a sua parte, não se cale, sabe? Ligue para a gente, ligue para a delegacia, denuncie. Não se conforme com essa situação, com esse quadro absurdo, que não era para ser desse jeito. 11 horas, 47 minutos. Vamos mudar de assunto, diretor? Pode ser? Pode ser, né? Vamos falar de música. São 11h47, a gente está... Vamos dar uma quebrada no programa da comunidade? Estou recebendo aqui no programa agora o Rafael Marques. É isso, Rafael? Isso. Seja bem-vindo ao programa agora. Você está aqui por um bom motivo. Aliás, vestido a caráter. Rafael, músico. Participou da banda Black Mussy, é isso? Isso. Participa ainda? Tem trabalho solo também? Isso. Rapaz, o que é que tu faz nas horas vagas, meu irmão? Dorme, né? Porque músico não tem outra vida. Verdade. Rafael, seja bem-vindo ao programa agora. Você veio para falar de um show muito especial que será realizado lá no Teatro Amazonas. Isso. Sexta-feira, né? No Teatro Amazonas, às 20 horas. Vai estar sendo... Vai ser um musical, na verdade. Um espetáculo... Eu acho que nunca teve algo assim parecido aqui. E a gente foi convidado, né? Para fazer. E a gente já está há sete anos aí fazendo esse trabalho de tocar as músicas dos Beatles, como eles faziam, o show, como os Beatles passavam ao público a energia dos Beatles, né? Quando é que vai ser esse musical, Rafael? Sexta-feira, dia 19, às 20 horas, no Teatro Amazonas. Sexta, 19, às 8 da noite, Teatro Amazonas. Os ingressos são vendidos lá mesmo, na bilheteria? Tem o preço aí? Para quem está em casa e acompanhar, tem muito fã de Beatles aí assistindo a gente. É, o preço vai de 20 a 50 reais, né? Dependendo do local. Tem crises e as cadeiras. Muito bem. Muita expectativa para o show. Olha, Teatro Amazonas é uma resposta, hein? É um sonho realizado para todo mundo da banda, né? Todo mundo sempre tem o sonho de tocar lá. Os popos mais bonitos do mundo, né? Carneirinho, corre aqui. Traz para mim aí o CD do Rafael Marques, que também é um trabalho solo aqui. Faço questão de mostrar. Traz aqui. Fica aqui no meio da gente. Mostra aqui. Fecha aqui no CDzinho. Que o Arley está segurando aqui para a gente. Trabalha o solo do Rafael Marques para você que está em casa. Sentir um pouquinho do que vem por aí lá no Teatro Amazonas, nesse grande musical, um tributo aos Beatles. Rafael, é contigo. Salve o sonho para a gente. E aí, por favor. Muito bom, Rafael, gostei muito, o pessoal de casa acredito que gostou também. Todo mundo na expectativa, nesta sexta-feira, a partir das oito da noite, Teatro Amazonas, tributo aos Beatles, grande musical, sucesso para você lá, viu, Rafael? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também pela participação aqui no programa. Olha, você de casa vem comigo, tem informações de comunidade na tela do programa da Comunidade, claro, Tatiana Sobreira, falando direto da Zona Leste de Manaus, trazendo para a gente a situação preocupante de famílias que moram em situação de risco, Tatiana Sobreira. O que você encontrou por aí? Amaral, eu encontrei de tudo, principalmente lixo, descaso social, falta de infraestrutura que se arrastam há mais de 20 anos. Daqui a pouquinho, você que está na tela do Agora, não saia daí. Vamos conferir a dificuldade de quem mora em área de risco, como é o caso dessas casas que estão aqui na tela. Mas daqui a pouco, a gente retorna com o programa da Comunidade. Comunidade.